Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa! Chegando, gente, pra mais uma tarefa! Qual é a tua sobremesa preferida? Bora ler o nosso salmo? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sei que vives, não, e um dia voltará o céu pra nos buscar. Aleluia! Só em ti confiei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará o céu pra me buscar. Aleluia! Oh, meu Deus! Bora ler! Gente, bora ler mais um... Não, 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 não. É... Opa! 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 Senhor Quem são aqueles Que vão surgindo Ele caminho Cantando alegremente Como as aves Que vão para mim Senhor Vamos lá, gente Eu vou ler para a nossa meditação Salmo Salmo não, gente, provérbios Eu amo livro de provérbios Eu não sei vocês, eu gosto Que traz muitas instruções Vamos lá Provérbios 27 Provérbios capítulo 27 Vamos lá Amém Amém